A Igreja dos Apóstolos e dos Mártires Daniel Ropes Capítulo 1 A Salvação Vem dos Judeus Parte 1 Os Irmãos de Jerusalém Nos últimos anos do reinado de Tibério, isto é, por volta do ano 36 ou 37 do nosso calendário, espalhou-se entre as colônias judaicas dispersas pelo Império um rumor que logo suscitou o mais vivo interesse. Tudo estava em calma neste mundo mediterrâneo, que em três séculos Roma refundira segundo os seus princípios, tudo neste imenso império dava uma impressão de ordem e estabilidade. É verdade que, tendo-se retirado voluntariamente para os rochedos de Capri, onde se tinham edificado doze luxuosas casas de campo destinadas exclusivamente aos seus prazeres, o jamais que septuagenário imperador dispendia o que lhe restava de vida entregue à devassidão e aos mais cruéis divertimentos, enquanto a aristocracia senatorial, já farta de velezas e delações, olhava ansiosamente para aquela ilha donde não lhe chegavam senão sentenças de morte. Mas as fantasias sangrentas do velho misantropo não punham em risco o equilíbrio do Estado, a capital continuava a calma, as províncias mantinham-se perfeitamente submissas, e tanto em terra como no mar o comércio prosperava maravilhosamente. Também na Palestina, a menor das regiões do Império, não parecia acontecer nada de excepcional. Reinava a ordem em Jerusalém, sob a autoridade desconfiada e às vezes brutal do procurador Pôncio Pilatos. A comunidade judaica, tendo aceitado voluntariamente ou pela força a tutela romana, levava, como vinha fazendo havia cinco séculos, a mesma vida minuciosa de ritos e observâncias conformes aos preceitos rígidos da tora, sob a vigilância atenta do sinédrio. Quem poderia, pois, imaginar que uma obscura notícia, contestada com a mesma rapidez com que fora conhecida, e que a asa do pássaro levava aos quatro cantos do mundo, havia de abalar violentamente esse mesmo mundo? E que, em menos de quatrocentos anos, surgiria aos olhos de todo o Império como a revelação da verdade? Essa extraordinária mensagem provinha de um pequeno grupo de judeus de Jerusalém. Quem os encontrasse nos atos sagrados ou pelas tortuosas ruelas da cidade santa, nada notaria neles que os distinguisse dos demais fiéis. Dotados de uma fé viva e exemplar, eram vistos frequentando assiduamente o templo, geralmente reunidos sob o pórtico de Salomão, CFR et 5, 12 e 3, 11, CFR também jodés, 23, ou recitando todos os dias as pedosas ladainhas das dezoito bênçãos, ao nascer do sol e a hora nona, guardando o sábado. Nota, lê-se em São Mateus, 24, 20 orai para que a vossa fuga não tenha lugar no inverno ou em dia de sábado. É uma prova clara de que, na época em que o Evangelho foi escrito, a comunidade cristã observava o rigoroso descanso sabático e todas as prescrições rituais, e jejuando até duas vezes por semana. Nota, enquanto Jesus vivia, os seus discípulos foram censurados por não jejuarem. Ao que o mestre respondeu, acaso os companheiros de bodas podem jejuar enquanto está com eles o esposo? Dias virão, porém, em que lhe será arrebatado o esposo, e então eles jejuarão 1.2, 19, menos 20. A Igreja Primitiva manteve o costume do jejum bissemanal, que foi introduzido pela seita dos fariseus, como se vê pelo monólogo do fariseu no templo, na famosa parábola do fariseu e do publicano, CFRLC 18, 12. Segundo o costume ancestral dos fariseus, não pertenciam às classes dirigentes, aos príncipes dos sacerdotes, ou aos anciãos do povo. Apenas algumas poucas personalidades de destaque, como Nicodemus, mantinham com eles relações de amizade. Na sua maior parte, eram gente humilde, saída da plebe, ou seja, em a areis. Nota, para os termos judaicos empregados, CFR Daniel Ropes, Jesus no seu tempo. Para os termos fariseu, saduceu, em areis etc., CFR capítulo 3º, para a comunidade fichada. Nas notas seguintes, usassem as abreviaturas JT para Daniel Ropes, Jesus no seu tempo, e PB para o povo bíblico, do mesmo autor. Daqueles que os escribas instruídos e os ricos saduceus olhavam com suspeita e desprezo. Muitos deles eram de origem galiléia, o que logo se notava pelo sotaque. Mas vinham também de outras regiões da Palestina, assim como das mais longínquas colônias judaicas em terras de infiéis, do ponto, do Egito, da Líbia e da Capadócia, CFR et 2, 9, encontravam, se até entre eles romanos e árabes, uma curiosa amálgama. Era comum reunirem-se à parte para realizar certas cerimônias que, embora ainda judaicas na aparência, tinham para eles um novo significado, assim, por exemplo, as refeições tomadas em comum, no decorrer das quais os ritos antigos eram interpretados de forma estranha. Ao mesmo tempo, reinava entre eles uma grande harmonia. Inicialmente, haviam se denominado discípulos, porque tinham tido um mestre, um fundador, mas depois pareceu-lhes que era mais conveniente outra expressão para designarem a misteriosa comunhão que selava o seu acordo mútuo, e daí em diante passaram a chamar-se irmãos. Mas não formavam uma seita como tantas outras que se conheciam em Israel. Não exibiam a austeridade exterior dos fariseus, que se mostravam constantemente com os filactérios na fronte, vestidos de luto e com um andar conscienciosamente grave, nem passavam o tempo discutindo sobre os mil e um preceitos que regulamentavam o descanso do sábado. Também não fugiam do mundo, como esses agrupamentos de essênios que, nas solidões do Mar Morto, tinham instalado verdadeiras formações conventuais, multiplicavam os jejuns, renunciavam às mulheres e, vestidos de linho branco, se tornavam vegetarianos. Por outro lado, não tinham constituído qualquer sinagoga independente, ou quenésite, como a lei autorizava, desde que houvesse um mínimo de dez fiéis. Assim o tinham feito muitos núcleos judaicos vindos das colônias longínquas, os quais, à exceção das cerimônias coletivas do tempo, gostavam de orar a Deus junto com os seus compatriotas. Não eram gente que procurasse isolar-se ou recluir-se, pelo contrário, mostravam-se acessíveis a todos, e os seus líderes convidavam incessantemente as almas piedosas a unir-se ao seu pequeno grupo. Se se quisesse enquadrar esses homens numa das correntes religiosas estabelecidas, a única que, a largos traços, lhes conviria seria a dos, pobres de Israel, o Zanavim. Nota, chegou-se a pensar que existiria uma espécie de comunidade organizada que se teria chamado pobres de Israel ou a calce, leis pauvres de Israel, Estrasburg, 1922. Mas esta tese já não é aceita hoje, e no movimento do Zanavim reconhecesse antes uma atitude geral do judaísmo mais tradicional, uma corrente de pensamento vinda das profundezas da consciência judaica, humilde e totalmente fiel, que se exprimiu em muitos salmos do Antigo Testamento, bem como em textos não canônicos, tais como os salmos de Salomão e o Testamento dos Doze Patnakas, que, escandalizados com o luxo da casta sacerdotal e demasiado letrados para se alinharem ao lado dos fariseus, reagiam com humilde zelo contra tudo o que lhes parecia mal no povo eleito, e que não tinham outra regra de vida senão aquela cuja fórmula perfeita lhes fora dada pelo Salmo, Feliz aquele que teme Javé e que segue as suas pisadas, S. 128, 1. Que laço unia então os fiéis desta comunidade tão pouco definida? Que laço tão forte era esse que, para manter coeso esse grupo, não necessitava de nenhuma barreira exterior? E por que ficavam agrupados em Jerusalém? Como se nesse palco tradicional da ação divina estivesse a ponto de ocorrer algum acontecimento cujo segredo só eles possuíam? A Igreja dos Apóstolos e dos Mártires Daniel Ropes Capítulo 1 A Salvação Vem dos Judeus Parte 2 O Grito do Mensageiro da Alegria A resposta resumia-se numa breve frase, em que se condensava toda a fé daqueles homens, o Messias veio para o meio de nós. O mundo deixou que esta fórmula se desgaslasse, e ela perdeu o seu sentido de revelação misteriosa e a sua revolucionária novidade. Para avaliar o peso que possuía então, seria preciso ir ao encontro das raízes vivas da tradição judaica e sentir no mais profundo do ser aquela plenitude de amor e aquele terror augusto que uma alma fiel experimentava a simples evocação dessa vinda. A corrente messiânica tinha a sua origem no âmago da história de Israel, estivera ligada inicialmente ao dogma nacional da eleição divina, e entroncava através dos séculos com a fé na antiga promessa feita ao patriarca Abraão por Javé e depois reafirmada muitas vezes, a Jacó no sonho de Betel, a Moisés no sinaifomegante, aos reis na glória da sua capital. Mesmo quando a desgraça fez soprar o seu vento de morte sobre o povo eleito, nada conseguiu fazer secar essa água viva. Pelo contrário, mais poderosa, mais precisa, a certeza ancestral converter-a-se em esperança e consolação. Os grandes profetas tinham se referido a ela sem cessar. Isaías, num capítulo admirável, o décimo primeiro, evocara detalhadamente os dias em que a raiz de Essé seria, como um estandarte desfraudado por sobre os povos. Ezequiel vira os mortos ressuscitarem, e a Jerusalém futura renascer das cinzas da antiga. O livro de Daniel, abrangendo toda a história no seu conjunto, designara-lhe o fim providencial, a instalação do reino de Deus sobre a terra pela restauração gloriosa de Israel e pelo estabelecimento de um povo de santos. Foi principalmente após a volta do exílio que esta grandiosa imagem se individualizou. A realização da antiga promessa havia de ser levada a cabo por Deus, evidentemente, mas não de um modo direto. O Altíssimo havia de servir-se de um intermediário sagrado para lhe dar cumprimento, de um ungido, de um Messias, de um Cristo. Essa tendência profunda que jaz no coração de cada homem, de encarnar os seus sonhos mais caros em seres que ele possa amar, coincidia com o dogma nacional da eleição divina. Confusa, contraditória, mas singularmente presente nas consciências, tinha-se imposto cada vez mais a imagem de um personagem sobrenatural que viria restituir Israel a si mesmo e levar a cabo a obra de Javé. Não se pode pôr em dúvida que, no começo do primeiro século da nossa era, a corrente messiânica irrigava tudo o que havia de melhor na consciência judaica. As esperanças temporais, neste período, pareciam definitivamente caducas. Os descendentes dos macabeus haviam se afundado em sangue e os pequenos príncipes da linhagem de Herodes, bem como os funcionários de Roma, repartiam entre si a terra prometida. Mas não havia judeu algum que pensasse em entregar-se ao desespero. Ao contrário, basta abrir os evangelhos para logo se perceber o frêmito de esperança que percorria aquela raça santa. Quando João Batista pregava nas margens do Jordão, os sacerdotes e os levitas foram perguntar-lhe se era ele o Messias. André, correndo ao encontro de Simão, grita-lhe, encontramos o Messias. E a mulher samaritana, na sua humilde fé, confessa ao seu interlocutor diante do Poço de Jacó, eu sei que o Messias está para vir. Quando ele vier, far-nos-á saber todas as coisas, ó 4, 25. É verdade que, nos diversos setores da sociedade judaica, esta imagem era interpretada de maneiras muito diferentes. Cada um compreendia o messianismo conforme o seu temperamento e a sua cultura. Um nacionalista fanático via o Salvador como uma espécie de Judas Macabeu, impiedoso para com os inimigos, um fariseu representava-o como um mestre eminentemente vituoso, a encarnação viva da lei santa, o povo humilde, sempre ávido do maravilhoso, rodeava-o do sobrenatural e ilusório. Às vezes, aproveitando-se da violência desta esperança, surgiam aventureiros que arrastavam os seguidores para a realização imediata dessa promessa, chamavam-se Judas, Simão, atrons de mais todos, um após outro, depois de algumas semanas de agitação, eram metidos na ordem pela autoridade, sem que esse fato, no entanto, servisse de lição a novos pretendentes. Um gênero literário extremamente difundido entre o segundo século antes de Cristo e o primeiro da nossa era explorava incansavelmente este filão, o gênero apocalíptico, cujo ponto de partida se pode descobrir no livro bíblico de Daniel, e cujo remate se há de encontrar no apocalipse de São João. Essa literatura estava permeada de uma estranha poesia, atulhada de dissertações semissubrimes, semi-absurdas, em que o sonho inflamado de uma nação angustiada se misturava com as especulações de intelectuais peritos nas disciplinas do mistério. A esperança messiânica mais concreta e mais temporal servia de base a doutrinas escatológicas que pretendiam revelar os últimos fins do homem e o sentido último dos dramas cósmicos. Estes livros, que a Igreja excluiu do cânon do Antigo Testamento. Nota, cumpre notar, porém, que o livro de Enosh foi muito venerado na Igreja Primitiva até o século IV, que é citado na Epístola de São Judas, e que a Igreja Etíope o considera canônico. Constituem um conjunto compacto e estranho, que teve como prolongamento a Kabbala e o Zohar. O livro de Enosh, o livro dos Jubileus, o Testamento dos Doze Patriarcas, a Ascensão de Moisés e, um pouco à margem, os Salmos de Salomão, onde a intenção piedosa é mais patente, bem como mais tarde o Apocalipse de Esdras, todos esses apócrifos exerciam certamente uma profunda influência sobre a alma judaica da época. São obras que mostram até que ponto a vinda do Messias era esperada no Israel de então como uma revelação fulminante, que se faria acompanhar de súbita comoção. Cantava-se, felizes aqueles que viverem nos dias do Messias, porque verão a felicidade de Israel e todas as tribos reunidas. Mas também se repetia de boca em boca que a vinda do ungido seria marcada por sinais atrozes, a madeira sangrará, as pedras falarão e em muitos lugares do mundo se abrirá o abismo. A alegria da expectativa estava, pois, permeada de pavor. É todo este conjunto psicológico, eu posto de uma fé simples, de uma piedade viva, de um desejo de vingança, de um terror secreto, do gosto popular pelo fantástico, em suma, é todo este estranho eretismo espiritual que seria necessário tentar aprender para se abarcar o que poderia significar a espera do Messias numa alma israelita dos anos 30d. C, bem como os sentimentos de assombro e angústia que a dominariam quando lhe afirmassem que tinha chegado a hora. Fazei soar em Sião a trombeta das festas. Gritai em Jerusalém o grito do mensageiro da alegria. Dizei que Javé, na sua misericórdia, visitou Israel. De pé, Jerusalém, ao altos corações. Olhe os teus filhos do nascente e do poente reunidos pelo Senhor. A sua alegria em Deus vem também do norte, e o seu agrupamento das ilhas mais longínquas. Os montes nivelaram-se, as colinas esfumaram-se e as florestas projetaram a sua sombra sobre os caminhos por onde eles haviam de passar. Para que estivessem preparados para a festa do Senhor, os bosques deram-lhes toda espécie de madeiras aromáticas. Jerusalém, cobre-te com as tuas vestes de glória, limpa a tua túnica de santificação. Por que Deus prometeu a felicidade ao teu povo, no século presente e na sequência dos séculos? Que venha, que se realize a promessa de Deus feita outrora a nossos pais e que, pelo seu santo nome, Jerusalém seja para sempre exaltada. Salmos de Salomão, 11 Tal era a oração do judeu crente. E os membros da comunidade dos irmãos respondiam a esses anseios tão intimamente enlazados que todas essas coisas já se tinham realizado e que o grito do mensageiro da alegria já retinira pelas colinas. Um deles, Simão, cognominado Pedro, 14 que se comportava como seu chefe, falando um dia perante um numeroso auditório, fez estas afirmações, ainda mais difíceis de admitir. Varões israelitas, escutai estas palavras. Jesus de Nazaré, varão provado entre nós com milagres, prodígios e sinais que Deus fez por seu intermédio no meio de vós. Como vós sabeis, foi entregue segundo os desígnios da presciência de Deus, e vós o crucificastes e o matastes por mão de iníquos. Este Jesus, Deus o ressuscitou, e disso todos nós somos testemunhas. Tenha, pois, por certo a casa de Israel que Deus fez Senhor e Cristo a Jesus, que vós crucificastes. A Igreja dos Apóstolos e dos Mártires Daniel Ropes Capítulo 1 A Salvação Vem dos Judeus Parte 3 A Fé em Jesus e os Penhores Espirituais Donde tiravam estes homens a convicção que proclamavam tão alto? Jesus de Nazaré, cujo destino humano e cuja missão divina Pedro resumira perfeitamente em tão poucas palavras, proclamara-se o Messias. Numa hora decisiva, ao ser levado à presença do sumo sacerdote, tivera de formular uma resposta em que arriscava a própria vida, e não hesitar em reivindicar o título de salvador. És tu o Cristo, o Filho de Deus bendito? Jesus disse, Eu o sou, e vereis o Filho do homem sentado à direita do Todo-Poderoso e vir sobre as nuvens do céu. Mi 14, 61, 62 Esta mesma frase, considerada blasfema, levará os chefes de Israel a usar de todo rigor contra ele e a condená-lo à morte. Um testemunho selado com sangue podia ser de extremo valor, mas quantos aventureiros não conheceu a história que estiveram prontos a sacrificar tudo, incluindo a própria vida, no encalço de uma quimera. Enquanto Jesus fora vivo, ainda se podia compreender esta fé. As testemunhas afirmavam que dele emanava um poder singular, feito de resplendor espiritual e de ternura, uma força inexplicável que dominava as inteligências, enchia de amor os corações e, derramando-se nas almas, as elevava ao ápice. Tinham sido inúmeros os exemplos de homens e mulheres que, já no primeiro contato, se tinham sentido ligados a ele como se ele os estivesse esperando desde toda a eternidade e os tivesse chamado pelo nome. E desde então, para segui-lo, todos eles se tinham disposto de bom grado a renunciar à sua antiga vida e a realizar em si mesmos uma transformação total. Depois de morto, porém, como pudera manter-se a convicção de que o Crucificado do Calvário era realmente o vencedor do tempo? O mistério da fé em Jesus, simultaneamente razão e graça, existia já nessas longínquas origens, e explodirá em toda a sua evidência nas horas dramáticas em que milhares de seres humanos a anteporão a tudo, mesmo a própria vida, perante os carrascos de Roma, assim como explodirá mais tarde no silêncio dos camelos ou das cartuchas, bem como no obscuro sacrifício das missões ou dos asilos, prolongando-se através dos séculos. Os homens que tinham seguido Jesus enquanto estava vivo não eram senão homens, e por isso não estavam isentos das fraquezas que conhecemos. Quando o Sinédrio decidirá por fim ao movimento do Galileu, parecerá ter sido bem-sucedido. O terror tinha dispersado o pequeno grupo, e o primeiro dos discípulos chegará a renegar o mestre. Ao pé da cruz via-se apenas um punhado de teimosos, sobretudo umas mulheres, os outros tinham fugido para se esconderem, conforme se dizia, em alguns dos túmulos helenísticos que seguiam lá no fundo dos barrancos. Por que seria então que uns judeus piedosos, bons cidadãos da cidade santa, se mantinham fiéis à memória desse agitador vencido, que deveria parecer, lhes alguém justamente punido pelas autoridades? A semelhantes perguntas, os membros da comunidade dos «irmãos» davam uma resposta situada no plano das realidades sobrenaturais que deviam manifestar a era messiânica. Sim, eles acreditavam em Jesus Messias apesar de tudo, apesar do atroz desfecho do seu destino terreno, não por um simples apego sentimental, mas porque estavam na posse de provas flagrantes do seu caráter providencial. Essas garantias sobrenaturais eram três, e todos os livros escritos pela primeira geração cristã, os Evangelhos, os Atos e as Epístolas, sublinham a sua importância e mostram que era sobre elas que repousava a fé. A primeira fora dada pelo próprio Jesus, na véspera da sua morte, na noite de quinta-feira. Partilhando com os seus a sua última ceia pascal, partirá o pão, tomará uma taça de vinho e derá graças, dizendo, Este é o meu corpo, que é entregue por vós. Este cálice é o Novo Testamento em meu sangue, que é derramado por vós. CFRLC 22, 19, 20. O gesto sintetizava numa fórmula sacramental um ensinamento sobre o qual ele insistira muitas vezes. Quatro vezes, pelo menos, advertir os seus do drama que havia de por fim a sua missão sobre a terra, frisando a necessidade inelutável da sua morte e o sentido sacrificial que comportava. Em Cafanaum, no admirável discurso sobre o pão da vida, tinha precisado antecipadamente esta doutrina, eu sou o pão vivo descido do céu, se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu darei é a minha carne para a salvação do mundo, o 6, 5.1. No entanto, Jesus não fora compreendido naquela ocasião. Cegados pela imagem, muito difundida em Israel, de um Messias glorioso e predestinado à vitória, os discípulos e até o próprio Pedro haviam se recusado a acreditar na necessidade desse sacrifício. Mas, ao se deterem nos fatos, e 16 uma vez transposto o momento bem compreensível da perturbação emocional, a morte do Mestre tinha assumido uma importância decisiva para a fé dos seus. Em primeiro lugar, essa morte provara de forma evidente os seus dons proféticos. Além disso, estabelecera entre ele e os seus discípulos um laço que nada poderia quebrar, uma vez que era o laço de uma participação na sua vida divina, conforme a sua própria promessa. Por fim, como ele também dissera, era o sinal de uma nova aliança. Para os judeus crentes, familiarizados com os textos sagrados, era manifesto que o mistério da aliança, desde o sacrifício de Abraão até o do Cordeiro Pascal, sempre estivera ligado à necessidade do sacrifício, os discípulos puderam compreender, assim, o verdadeiro alcance da emulação do Calvário. Da mesma forma como Israel, no decorrer dos séculos, tinha ido buscar a sua força na convicção inquebrantável da antiga aliança com Deus, assim os fiéis de Jesus iriam enfrentar a história apoiados na certeza de que a morte do Mestre era, para eles, o penhoe de uma nova aliança. Por outro lado, o caráter sobrenatural do destino de Cristo tinha sido confirmado, com todo o esplendor, pelo mais admirável dos milagres, a ressurreição. Quando, na manhã daquele domingo de Páscoa, as santas mulheres tinham chegado ao túmulo, encontrando o vazio, haviam corrido a levar a notícia aos discípulos aterrados, e jorraram sobre eles uma torrente de luz. Mas este efeito não fora imediato, o fato parecia tão inacreditável que houve certa hesitação em admiti-lo. Desconfiara-se daquelas, histórias de mulheres. O próprio Tomé quis ver antes de acreditar. Mas, confirmada por numerosas testemunhas, a ressurreição passou a ocupar um lugar central na nova fé, tornou-se o fecho da abóbada do edifício doutrinai. Foi assim que Pedro proclamou solenemente como uma certeza. Quando se fez necessário substituir um dos membros, no colégio que dirigia a pequena comunidade, Judas enforcara-se, desesperado pela sua traição, insistiu-se expressamente em que o substituto devia ser uma testemunha da ressurreição, CFR. Etium, 22. Mais tarde, o maior mensageiro da nova fé, São Paulo, escrevendo a um grupo de fiéis, havia de exclamar, se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa pregação, vã é a vossa fé 1 Cor 15, 14. Que significava, portanto, este penhor da ressurreição? Não apenas uma promessa de ressurreição pessoal, Cristo ressuscitara como primícias daqueles que morreram, 1 Cor 15, 20. Ela não realizava somente a antiga expectativa dos homens, aquela que as grandes vozes proféticas de Israel, Isaías, Daniel, Ezequiel, Jó, haviam formulado. Com este esqueleto revestido de carne verei a Deus, não respondia somente a interrogação semi-dissimulada e semi-inquieta do pagão Sêneca. Para que eu acreditasse na imortalidade, seria preciso que um homem ressuscitasse. A ressurreição estabelecia na alma dos fiéis a certeza da sua vitória. Se a promessa que Jesus fizera de ressuscitar ao terceiro dia se realizará, e era de todas a mais difícil de cumprir, as demais haviam de realizar-se também, principalmente aquela em que dissera que venceria o mundo, e que os seus assistiriam ao seu regresso em glória. Além disso, não tinham eles visto, com os seus próprios olhos, a primeira manifestação dessa apoteose. Decorridos quarenta dias após a manhã da ressurreição, quarenta dias durante os quais Jesus multiplicara as provas, ao mesmo tempo assombrosas e incontestáveis, da sua nova vida, vida, elevou-se à vista dos apóstolos e uma nuvem ocultou aos seus olhos, etiun, nove. A ascensão não constituía também um sinal. Por que nunca ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, o Filho do Homem ao três, um três? Referindo-se a fatos tão evidentemente messiânicos, os fiéis de Jesus tinham, pois, sérios argumentos para entrar em choque com os seus compatriotas. Mas teriam eles a força necessária para sustentar esses argumentos e enfrentar a opinião quase geral, que rejeitava o messianismo do mestre, e para se oporem à autoridade da condenação judicial. Mas foi-lhes dado ainda um terceiro penhor. Era uma promessa do mestre, eu vos enviarei o Espírito Consolador, disser a ele, e quando ele vier, o Espírito da Verdade, guiar-vos-á para a Verdade Completa ao 16, 713. No dia de Pentecostes cumpriu-se essa promessa. Quando estavam todos reunidos no mesmo lugar, produziu-se de repente um ruído do céu, semelhante a um vento impetuoso, que encheu toda a casa em que estavam sentados. Apareceram-lhes repartidas línguas como de fogo, que pousaram sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e puseram-se a falar em línguas estranhas, conforme lhes era concedido pelo próprio Espírito, et 2, 1, 4. Para compreendermos plenamente o sentido deste outro mistério, é preciso reportarmos-nos uma vez mais à tradição profética judaica, de que todos esses homens estavam impregnados. A efusão do Espírito devia ser o último sinal da era messiânica. O ungido sempre fora concebido como mensageiro do Espírito, e este Espírito devia espalhar-se à sua volta, transformando o mundo e chamando os homens a uma nova vida de heroísmo e santidade. Assim o disser Ezequiel, eu lhes darei um só coração e incutirei neles um espírito novo. Tirá-lhes-ei o coração de pedra e dá-lhes-ei um coração de carne, para que caminhem segundo os meus mandamentos e cumpram as minhas ordens. Sobre a casa de Davi e sobre o povo de Jerusalém, espalharei um espírito de graça e de oração, Eze 36, 26 e SS. A vinda do Espírito Santo fora, portanto, o terceiro penhor sobrenatural e o mais definitivo. A partir desse momento, estes homens já não formavam uma simples comunidade fraterna, mas uma entidade ao mesmo tempo humana e sobrenatural de almas escolhidas, completamente renovadas e prontas para assumir todos os riscos em defesa da sua fé, uma comunidade que, mais tarde, havia de chamar-se Igreja. Todos os textos primitivos mostrarão a importância desse fato. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, não é de Cristo, 1, 8, 9, dirá São Paulo. Por outro lado, São Pedro, hesitando em receber no seio dos fiéis os pagãos convertidos, acabará por reconhecer, poderá alguém negar a água do batismo a homens que receberam o Espírito Santo como nós. Et 10, 47. A partir do Pentecostes, a fé dos fiéis de Jesus tinha se tornado não só inabalável, mas conquistadora. Esses homens tinham pressentido que, no seio da comunidade judaica, cuja existência e ritos partilhavam, eles constituíam uma raça nova destinada a fecundar a terra. A partir de agora, traziam dentro de si aquela força que dá as minorias resolutas à sua valnosa audácia. Foi exatamente isso que se manifestou quando teve lugar a fusão do Espírito. O ruído do fenômeno atraiu uma multidão de pessoas para junto da casa, a festa de Pentecostes trouxera muitos visitantes a Jerusalém, e o espetáculo daquela agitação, bem como os discursos poliglotas daqueles homens, despertaram o riso. Houve mesmo quem dissesse, estão cheios de mosto, et 2, 13. Mas Pedro levantou-se e encarou a multidão. Já não tinha medo, o galo que cantara quando tinha negado o mestre não voltaria a cantar. Foi então que, pela primeira vez, nos temos que já lemos, gritou a sua fé inquebrantável em Jesus Messias. Começou nesse instante a história cristã, com esta primeira declaração apologética, que era também uma declaração de guerra ao mundo. A Igreja dos Apóstolos e dos Mártires Daniel Ropes Capítulo 1 A Salvação Vem dos Judeus Parte 4 Vida Comunitária Quem quiser conhecer os princípios da sementeira cristã, a vida desta primeira comunidade que albergou o Evangelho à sua nascença, encontrará no Novo Testamento um documento de primeira ordem, o livro denominado Atos dos Apóstolos. Escrito muito pouco tempo depois dos acontecimentos, por volta de 60 a 64, por um homem que, sem ser testemunha direta da ressurreições, estava ainda impregnado da mais viva tradição, é obra de um interesse sem para bastante incompleto, sem dúvida, porque o autor, por mais consciencioso que quisesse ser, não pôde conhecer nem concatenar todos os fatos, a sua origem e as suas ligações pessoais. Nota, CFR, capítulo 11, par. Cristo anunciado aos gentios São Pedro e São Paulo estão no primeiro plano dos Atos, ao passo que os outros apóstolos são quase completamente ignorados. Sobre o livro dos Atos e o seu autor, CFR também o capítulo 4, par. Gestas e Textos dos Apóstolos Induziram-o a tomar em consideração mais a ação deste ou daquele apóstolo do que os fatos em conjunto, mas ainda, como acontece com todas as obras do cristianismo primitivo, não há neste livro a intenção de satisfazer a curiosidade histórica, mas a de exaltar a fé. No entanto, mesmo na perspectiva em que se coloca voluntariamente, como é incomparável o testemunho que nos oferece e a emoção que desperta em nós a sua leitura. É verdade que não se encontra nesta obra aquele brilho que, nos Evangelhos, jorra diretamente da pessoa de Jesus, todo o relato torna bem sensível o imenso vazio deixado pelo desaparecimento do Mestre. Mas, por muito esperado que seja, é o livro de um homem que narra os feitos de outros homens, e acaba por comover-nos. Em que outro texto poderemos encontrar uma imagem mais doce e mais entusiasta de um cristianismo quase isento das servidões do mundo, apesar das misérias inerentes à nossa natureza, e que procura estabelecer sobre a terra o reino de Deus? Quantos eram os primeiros fiéis? Fieis. É quase impossível dizê-lo. São Lucas, nos Atos, 1, 1-5, cita o número de 120 e São Paulo fala, nos de 500 pessoas que, juntas, viram aparecer-lhes Jesus ressuscitado, CFR 1 Cor 15, 6. Mas, além de que estes dados se referem à época inicial, às semanas que se seguiram à morte de Cristo, nada prova que se tratasse de todos os membros da comunidade nascente. Depois do primeiro discurso de São Pedro, dizem-nos os Atos que 3 mil pessoas aderiram de uma só vez a nova fé, CFR 2, 41, e um pouco mais tarde fala-se já de 5 mil adeptos. Pensando que Jerusalém contava alguns milhares de fiéis por volta dos anos 3, 5 ou 3, 7, mas que isso era ainda uma fraca minoria na cidade, devemos estar perto da verdade. Também só podemos fazer uma ideia aproximada da sua organização. Não se pode pôr em dúvida que essa organização existisse, porque todo empreendimento humano a pressupõe. O próprio sucesso do cristianismo no plano temporal prova que o seu desenvolvimento obedeceu a essa lei profunda da história segundo a qual o movimento, para se desenvolver, precisa de quadros sólidos, de um princípio de comando, de um método de ação, e tudo isso em estreita relação, como que fazendo o corpo com a doutrina. O próprio Jesus, aliás, tinha transmitido essas estruturas aos seus discípulos, para quem souber ler os Evangelhos, um dos aspectos mais admiráveis da sua atividade sobre a Terra é o esforço prático de organização e de instrução que realizou, e cujos efeitos se prolongaram até os nossos dias. Tudo nos prova que Jesus, Deus feito homem, sabia perfeitamente que, para lhe sobreviver, a sua obra teria necessidade de instituições humanas. Nota, não é este um dos aspectos mais estudados de Cristo, é, no entanto, um dos mais apaixonantes, e talvez aquele que mais se relaciona com o futuro. Jesus não foi apenas o maravilhoso catalisador de almas, o autor e o porta-voz da doutrina sublime, e a vítima sobrenatural que cada um de nós conhece, revelou-se também como o mais sábio dos fundadores, o mais completo dos educadores e o mais eficaz dos homens de ação. Deu aos seus discípulos uma doutrina concreta, digna de uma excelente escola de líderes, e ensinou-lhes também uma estratégia. Temos o direito de dizer, portanto, que a Igreja nasceu de Cristo, tanto as instituições como os dogmas que veremos desenvolver-se no decorrer dos séculos têm as suas raízes nos seus ensinamentos, e desde o início essa Igreja apresenta um duplo caráter que se conservará até os nossos dias, e que torna a sua história tão difícil de abarcar o de ser, ao mesmo tempo, uma manifestação de fé, o corpo místico de um Deus vivo que é a sua alma, e um conjunto de instituições humanas, igualmente queridas por Deus. Tentamos analisar este aspecto da obra de Cristo em T, Capes V, VII e IX. Na comunidade primitiva, distinguem-se bem os fundamentos institucionais criados por Cristo. Colhemos a impressão de que os apóstolos, suas primeiras testemunhas, aqueles que ele mesmo designou e estabeleceu, gozam, como é natural, de uma grande autoridade moral. O número de doze, a que Jesus limitou o seu pequeno grupo, tem certamente o valor de um sinal, porque, assim que se tornou conhecido o suicídio de Judas, e antes que tivesse soprado o vento sagrado do Pentecostes, Pedro pediu aos outros que o substituíssem de comum acordo, tendo o Colégio Apostólico proposto dois candidatos, lançaram sortes e o Espírito Santo designou Matias, CFR. Et 1, 1-5, 26. Entre os doze, Pedro parece ocupar o primeiro plano. Vê-lo-emos assumir diversas vezes a liderança, como fez por ocasião desta eleição, é ele quem toma as iniciativas e a sua opinião sempre tem muito peso. Além dele, apenas João, filho de Zebedeu, parece destacar-se. Esta preeminência de Pedro, cuja importância será considerável quanto às suas consequências na história cristã, assenta também sobre uma declaração expressa do mestre, que quis dar à sua fundação um princípio hierárquico, Cristo emitidamente designara, como a pedra sobre a qual a sua igreja seria construída, este homem de coração generoso, Simão, a velha rocha. Junto dos apóstolos, há ajudantes e assistentes, uma espécie de apóstolos de segundo plano. Fariam eles parte do colégio ampliado dos setenta, ou setenta e dois, que, no segundo ano do seu ministério, vendo crescer o número dos fiéis, o próprio Jesus tinha instituído. Seriam a origem daqueles presbíteros que encontraremos mais tarde em todas as comunidades cristãs. Qual era exatamente a sua função? Não é fácil precisá-lo. Temos também a impressão de que, ao lado da autoridade apostólica, existe na comunidade de Jerusalém talvez num plano diferente, a autoridade de outras personagens, principalmente de Tiago, chamado, Irmão do Senhor. Isto é, um dos seus primos em primeiro grau Eusébio, o primeiro dos historiadores cristãos. Ao recolher no século IV tradições diferentes das contidas nos Evangelhos e nos atos acerca dessas remotas origens, insistirá sobre o papel deste santo personagem, que não tomava vinho, nem qualquer bebida que embriagasse, nem nada que tivesse tido vida, e cuja pele se tornara calosa nos joelhos como a dos camelôs, de tanto permanecer ajoelhado em oração. Deve-se ver em Tiago, de acordo com esse retrato, o líder de uma tendência especificamente judaica, que teria encerrado a nova fé nos moldes do mais estrito legalismo, em oposição mais ou menos clara ao colégio apostólico, e que preferiria o espírito à letra. Neste caso, as instituições da primeira comunidade teriam refletido muito cedo aquela divergência de interpretação da mensagem de Jesus que veremos produzir-se em breve. Nota, talvez se possa ver um vestígio desta espécie de dualidade no Apocalipse, 2-1, 13, 4, 4, 5, 8. Na Jerusalém celeste, o vidente encontra os doze nomes dos apóstolos escritos sobre os doze alicerces da muralha, mas em redor do trono do Cordeiro estão os antigos, assentados sobre vinte e quatro tronos. Mas será exagerado, sem dúvida, caracterizar como visível oposição de pessoas aquilo que, a princípio, não devia passar de uma simples diferença de acentuação. Havia laços demasiado sólidos entre esses fiéis para que as reações da natureza humana viessem a comprometer gravemente uma admirável unidade. A semelhança dos pormenores da organização, também não podemos comentar com a precisão que desejaríamos os ritos e as observâncias que caracterizavam os primeiros fiéis. Mas podemos distinguir três práticas fundamentais, que constituirão, para o futuro, a base da vida religiosa cristã, o batismo, a imposição das mãos e o ágape fraterno. Quanto ao batismo, tanto os atos como as epístolas de São Paulo revelam com clareza que as primeiras igrejas o consideram indispensável e que todo novo adepto o recebe no momento da sua admissão. Por quê? Evidentemente porque o próprio Jesus o receberá de João Batista e os seus discípulos também se tinham batizado. Mas o rito cristão possui, certamente, características próprias. O batismo de João distinguia-se das abluções judaicas e dos micrituais 13 pelo fato de ser um batismo de penitência. O dos cristãos inclui também a vontade de renovação e de purificação moral, mas abrange ainda a outra dimensão. Os atos dizem que cada um devia ser batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos seus pecados, et 2, 38, e veremos que São Paulo, ao encontrar em Éfesos que tinham sido batizados por João, lhes revelou que o rito praticado por eles não era suficiente, e os batizou novamente, em nome de Jesus, et 19, 1, 5. Devemos então admitir que, segundo uma fórmula que desconhecemos, os batizados da nova fé deviam reconhecer o messianismo de Jesus e abjurar a falta nacional cometida contra a sua pessoa. Nota. Os atos, bem como os evangelhos, não nos descrevem o rito do batismo, mas a de daqui, texto cristão do fim do século I, diz-nos que era normalmente administrado por imersão e podia sê-lo também, excepcionalmente, por aspersão. A ação sobrenatural do batismo parece ter sido completada por outra cerimônia, a imposição das mãos. Tratava-se também de uma prática israelita muito antiga, de que há inúmeros exemplos no Antigo Testamento, quando era necessário conferir alguém uma eficácia sobrenatural, o poder patriarcal ou o poder real. Renan vê nela o ato sacramental por excelência da Igreja de Jerusalém, o que será talvez arriscar muito, mas não há dúvida de que a encontraremos repetida muitas vezes na história dos primeiros tempos cristãos, et 6, 6 e 8, 17, 19, 9, 12, 17, 13, 3, 19, 6, 28, 8. Qual é o seu sentido exato? É difícil dizê-lo. Parece que já comportava o significado que vemos manter-se nos nossos dias no sacramento da Crisma, isto é, uma transmissão direta dos dons que o Espírito Santo derramara sobre os primeiros discípulos no dia de Pentecostes, dons de graça, de luz, de coragem e de sabedoria. O batismo abriria aos fiéis a porta da verdade, a imposição das mãos permitir-lhe-se a prosseguir a caminhada. Destes antigos ritos, o mais comovente é o da comunhão. Os pleuros fiéis perseveravam, na doutrina dos apóstolos, nas reuniões em comum, na fração do pão e nas orações, et 2, 42. Estes ágapes em comum são verdadeiras refeições, o texto é preciso, tomavam o seu alimento 2, 46. Mas admitiriam, como a atual Eucaristia, um sentido bem superior. Em todos os países, a refeição em comum é um rito de união, e, entre os judeus, a refeição sabática iniciava-se partindo solenemente o pão e consagrando-o ao Senhor. Na prática cristã, há certamente mais alguma coisa, e se os atos não estabelecem um nexo formal entre estas cerimônias comunitárias e a memória de Cristo, a sua similitude sugere que ele existiu no Espírito dos fiéis. Em caso contrário, como se teria compreendido nos Evangelhos a frase que Jesus pronunciara durante a última ceia, fazei isto em memória de mim? Bem podemos evocar estes primeiros fiéis, panindo o pão com alegria e louvando a Deus, fazendo alternar o maranata, o vem, Senhor tradicional, com os osanas que proclamam a sua ceneza quanto à realização messiânica, unindo assim o passado da sua raça ao futuro da sua fé, e sentindo com alma vibrante que, ao consumirem o pão da vida, realizam algo mais do que um simples rito de comemoração, é uma panicipação na vida divina. Foi, sem dúvida, por meio da comunhão que estes primeiros fiéis ganharam consciência do que eram realmente, depois de terem recebido o sopro do Espírito Santo, mais do que uma assembleia de amigos, mais do que uma reunião piedosa ou da escola de um mestre, eles eram uma sociedade de homens que viviam em Cristo e, para ele, uma comunidade de santos, uma igreja. Nota, o reconhecimento de Jesus na fração do pão é indício da relação que existe originariamente entre a fé na ressurreição e a ceia eucarística. A fé na ressurreição e na presença de Jesus no meio dos seus afirmaram-se ao mesmo tempo na refeição da comunidade, as duas formam, por assim dizer, uma mesma fé em Cristo sempre vivo. Estas palavras revestem-se de uma imponância particular por terem sido escritas por um homem pouco suspeito de complacência pró-católica, Alfred Lois. Viver em Cristo, por ele e para ele, esse é, com efeito, o desígnio único que a sua existência revela. Se só podemos aprender as grandes linhas acerca da constituição e do culto da Igreja primitiva, há no entanto uma realidade humana que se impõe ao nosso espírito com a força de uma convicção irresistível, quando consideramos as suas características. Essa realidade é a de um esforço admirável para pôr em prática os preceitos do Mestre e para levar a cabo em cada uma renovação completa que ele exigia. O texto dos Atos está semeado de pequenas frases preciosas, que revelam esta atmosfera de generosidade e de fervor. A alegria e a simplicidade de coração estão espalhadas por toda a parte. A multidão dos fiéis tinha um só coração e uma só alma. Prática-se verdadeiramente essa caridade doce e humilde, essa amizade de irmãos, que São Pedro louvará na sua primeira epístola. E a prova de que este quadro não é idílico, mas verdadeiro, é que o autor dos Atos não hesita em acentuar-lhe também as sombras, deixando ver que a natureza humana, aflorando por vezes a superfície, introduzia nele um que outro traço de miséria e de pecado. Cristo está ainda ali, muito próximo. Dentre os que dirigem a comunidade, muitos o conheceram. E esses homens evocam recordações pessoais e contam o que viram e ouviram quando ele ensinava no lago de Tiberíades, ou no meio da multidão, no átrio do templo. Reúnem-se todos os pormenores que se possuem sobre a sua vida, e assim se elabora uma catequese que dará origem à tradição oral e depois será passada a escrito, convertendo-se nos evangelhos. Nota-se sensivelmente a presença do Mestre no seio das almas, quando já acontecerá com Maria Madalena e com os discípulos de Emmaus. Cada uma delas experimenta essa presença dentro de si, com uma certeza que perturba, e com a dor que incendeia. Ficai conosco, Senhor! O Mestre está aqui! Manifesta-se-o na vida espiritual intensa. As pessoas rivalizam no esforço de santidade. O mundo parece germinar por toda a parte em graças. Multiplicam-se os prodígios e os milagres. De forma incessante e bem visível, realiza-se a promessa, do seio daquele que crê em mim, jorrarão rios de água viva o Ossete, 38. E corna a expectativa apocalíptica que já no coração de Israel se mistura secretamente com estas imagens, os discípulos perguntam se se porventura o retorno glorioso do Messias não estará muito próximo e se ele não voltará a aparecer sobre as nuvens do céu, numa manifestação assombrosa. Já é tempo de as virgens prudentes vigiarem o azeite de suas lâmpadas e prepararem a alma para a visita do esposo. Um aspecto importante e muitas vezes comentado desta primitiva era a cristã deriva ao mesmo tempo do ideal de fraternidade e da convicção da proximidade da segunda vinda de Cristo. Os atos relatam que os fiéis punham tudo em comum. Todos os que tinham campos ou casas os vendiam e traziam o produto da sua venda, e depositavam aos pés dos apóstolos, e a cada um se lhe repartia segundo a sua necessidade, et 4, 32, 35. Assim se tornou norma comum o preceito que Jesus ensinara ao jovem rico, vai, vende tudo o que tens e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu, lc 18, 22. Cita-se com admiração um homem, José, conhecido por Barnabé, cuja generosidade parece ter sido contagiosa. Mas refere-se também com terror à história dos dois esposos, Ananias e Safira, que tinham tentado enganar o Espírito Santo, fingindo trazer todos os seus bens para a comunidade, o que não lhes havia sido imposto, enquanto escondiam-o na parte. E a justiça divina esfuminar a ambos, et 5, 1, 1. Sem ser exigida por nenhuma lei, esta prática comunitária tinha se generalizado. Neste período, a fraternidade cristã não era U na palavra Vã. Tal é o quadro que nos oferece a primitiva Igreja. Século após século, estes comoventes episódios permanecerão na tradição cristã como um modelo e como U na saudade. A Igreja dos Apóstolos e dos Mártires Daniel Ropes Capítulo 1 A Salvação Vem dos Judeus Parte 5 Não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. O desenvolvimento da comunidade cristã não tardaria em suscitar problemas, em primeiro lugar o das relações com o mundo judaico de que ela fazia parte. Como já tivemos ocasião de ver, os primeiros fiéis de Cristo não se colocavam à margem da obediência à tora. Não tinha dito Jesus, MT 5, 1, 7, 18, que não viera a berrogar a lei ou os profetas, mas consumá-los. Não tinha afirmado que não passaria um jota ou um tio da lei. Que os fiéis estivessem atentos e recolhidos nas orações e nas cerimônias do tempo, que se mostrassem mesmo mais atentos e mais recolhidos que muitos outros judeus, era coisa muito natural, já que a fé na realização do reino messiânico exaltava as suas almas e as aproximava de Deus. No entanto, começava a desenhar-se insensivelmente uma fenda entre eles e os outros israelitas. Sem que o procurassem, simplesmente porque viviam em Jesus, a sua existência iria diferenciá-los na prática daqueles que não criam nele. Assim, por exemplo, a festa ritual do Sabá, destinada unicamente à oração, celebrava-se todos os sábados. Sabemos que os primeiros fiéis a observavam da mesma forma que os judeus. Mas ao mesmo tempo aparecia-lhes uma outra festa, a do Dia do Senhor, em que se comemorava a ressurreição. Nas Epístolas de São Paulo, 1 Cor 16, 2, nos Atos, 20, 7, e também no texto não-canônico chamado Carta de Barnabé, que data aproximadamente do ano 132, encontra-se a prova de que este primeiro dia da semana era a festa cristã. Daí resultou uma rivalidade entre esses dois dias igualmente santos, e pouco a pouco o domingo foi prevalecendo. Nota, este primeiro desvio arrastou outro. Os judeus jejuavam às quintas-feiras e os cristãos preferiram jejuar às sextas, dia da paixão, em que o esposo lhes foi arrebatado. A tradição dos fariseus, mais austera, era jejuar também num outro dia, na segunda-feira, os cristãos adotaram a quarta como o segundo dia de expiação, o dia em que começara a paixão. A substituição das práticas antigas pelas novas não se completou senão a partir do século I. Nas cartas de Santo Inácio de Antioquia, bem como na dadaque, isto é, antes de 150, encontra-se ainda a prova da oposição entre o domingo e o sabá. Foi por meio de situações como essa que os primeiros cristãos passaram a tomar consciência de si próprios e a revelar-se nitidamente diferentes dos outros judeus. Mas estas divergências de atitude, embora consideráveis num povo tão extremadamente formalista, não representam nada ao lado da oposição fundamental que, mais cedo ou mais tarde, havia de originar a vigilância oficial contra os herdeiros do crucificado. As autoridades sacerdotais teriam podido menosprezar um punhado de fanáticos a remoerem entre si as suas recordações, mas, uma vez que os cristãos continuavam a lançar-se a um proselitismo que parecia ser bem-sucedido, os sacerdotes tinham de pôr-se em guarda. Ao afirmarem que Jesus era o Messias, os membros da comunidade assumiam antes de mais nada uma atitude de rebeldia contra Javé e contra a lei, pois o seu líder fora condenado pelo Tribunal Sagrado sob uma acusação particularmente grave e depois de um processo cuja legalidade não se queria discutir. Por outro lado, esses homens atingiam as raias do absurdo, pois era evidente que não se haviam manifestado os grandes sinais da realização messiânica. Os soldados de Roma continuavam lá, sobre as muralhas da Fortaleza Antônia, e Israel não recuperara a sua glória. Mas, acima de tudo, havia ainda uma coisa pior. Esses homens atentavam contra o que um povo sempre tem de mais sensível, o seu orgulho. E este orgulho, tratando-se do povo eleito, era parte integrante da certeza da sua missão. Toda tradição messiânica parecia pesar sobre a consciência dos sacerdotes e obrigá-los a exercer todo tipo de violências. Era uma tradição naturalmente ancorada no coração de um povo oprimido havia já cinco séculos. Um desejo de reencontrar a sua altivez, a sua liberdade e a sua força. E que tantos textos exprimiam, fazei aparecer, Senhor, um rei filho de Davi, e dare poder para que os príncipes injustos sejam suprimidos e os pagãos ímpios destruídos, Salmos de Salomão, Apócrifo, 17. 23, 17. É certo que existia uma outra corrente messiânica na Sagrada Escritura, principalmente no famoso capítulo 53 de Isaías, onde se afirma que o servo de Javé sofreria e morreria transpassado pelos pecados dos homens, e muitos rabinos conheciam perfeitamente essas tradições. Mas essa profecia parecia-lhes tão revoltante, tão pouco conforme com a grandiosa imagem do Israel bíblico, guiado por Javé para a glória, que hesitavam em admiti-la. Alguns chegavam a duvidar se aquelas frases proféticas não se aplicariam a um outro personagem qualquer que não ungido do Senhor. No século II, São Justino apresenta o judeu Trifão pronunciando estas palavras, que bem revelam um estado de espírito anticristão por excelência, sabemos perfeitamente que as Escrituras anunciam o Messias sofredor, que voltará em glória para receber o reinado eterno sobre o universo. Prova-lhes, porém, que ele deva ser crucificado, que deva passar por essa morte de vergonha e infâmia, morte amaldiçoada pela lei, porque nós nem sequer chegamos a conceber tal coisa. O conflito era fatal, portanto, e o livro dos Atos logo nos primeiros capítulos, 3 e 4, relata-nos um episódio revelador. Pouco tempo depois de Pentecostes, Pedro e João sobem ao templo para a oração da hora nona. Já tinham passado o pátio dos pagãos, onde qualquer um podia entrar, mesmo que não estivesse circuncidado, e tinham atravessado a ruidosa aglomeração de mesas de cambistas, de negociantes de animais para os sacrifícios, de curiosos e de transeuntes. No momento em que iam subindo à escadaria que conduzia ao recinto do tabernáculo, um paralítico pediu-lhes esmola. — Não tenho ouro nem prata, respondeu São Pedro, mas o que tenho, isso te dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno. Levanta-te e anda. O rumor deste milagre espalha-se aos quatro ventos. A multidão precipita-se para o pótico de Salomão e rodeia o tal maturgo. O apóstolo aproveita a ocasião e fala. Afirma que foi em nome de Jesus, daquele mesmo que fora crucificado, que se realizou essa cura surpreendente. E reafirma a sua fé no Messias Jesus. — Aqueles que o escutam, aqueles que mataram o mestre, bem como seus chefes, pecaram por ignorância. É preciso que se arrependam e se convertam. Nesse momento surgem os sacerdotes e o comandante dos guardas do templo. Os apóstolos são detidos e mandados para a prisão. No dia seguinte, reúne-se o Sinédrio, sob a presidência do sumo sacerdote Anás, ali se encontra também Caifás, um velho conhecido, e sem dúvida muitos daqueles que condenaram Jesus. Interrogam Pedro que, animado pelo Espírito Santo, torna a falar, indiferente às represálias do tribunal. A pedra que vós rejeitaste tornou-se a pedra angular. Não há salvação senão em Jesus, e abaixo do céu nenhum outro nome foi dado aos homens, pelo qual eles se possam salvar. O Sinédrio mostra-se mais hesitante do que enfurecido. Talvez seja apenas por habilidade, a agitação bem pode vir a extinguir-se por si mesma. Proíbem que os dois homens falem e ensinem em nome de Jesus. E é então que Pedro e João dão a resposta que há de ser o axioma fundamental de toda a propaganda cristã, não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Mais vale obedecer a Deus do que aos homens. Assim se define uma posição cada vez mais acirrada entre os judeus da tora e os judeus da cruz. Dentro em breve, a relativa mansidão dos chefes de Israel cessará e dará lugar a uma crescente severidade. Pedro e João hão de verificá-lo quando, tendo recomeçado a pregar a Boa Nova, forem novamente presos e, desta vez, açoitados. Por um lado, as autoridades de Jerusalém e dos demais lugares procurarão lutar, por todos os meios ao seu alcance, contra a propagação da nova mensagem. Por outro, os que são fiéis à doutrina do mestre recusassem a ocultar a luz de baixo 28 do Alquire. Não poderão deixar de falar. Quanto mais os perseguirem, maior será a sua força e audácia, pois sempre hão de considerar-se felizes por terem sido dignos de padecer outrages pelo nome de Jesus, até 5, 41. Nota. A segunda prisão dos apóstolos acompanhou-se de um incidente curioso. Um eminente escriba, o Rabi Gamaliel. Sucessor de toda uma geração de autores da lei e neto do célebre Rabi e Léo, interveio a favor de Pedro e João. Por quê? Por uma preocupação de justiça. Por secreta simpatia para com os cristãos, como afirmam as tradições medievais. Pelo desejo de causar embaraço aos sacerdotes saduceus. Não se sabe. Mas a sua argumentação é digna de nota. Não persigais essa gente, se a sua empresa vem dos homens. Ela própria se destruirá, mas, se vem de Deus, que podereis vós fazer? Com efeito, quanto mais underline o cristianismo progredir, mais parecerá a obra de Deus, e o seu êxito derivará de si próprio. E um dos aspectos que mais é preciso ter presente, entre os que explicam a rapidez da sua difusão. A Igreja dos Apóstolos e dos Mártires Daniel Ropes Capítulo 1 A Salvação Vem dos Judeus Parte 6 A Palavra Semeada Fora de Jerusalém A expansão do cristianismo começou logo após a sua fundação e nunca mais parou. Este é um dos traços mais surpreendentes de toda a sua história. A Igreja não é uma entidade petrificada, definida e delimitada de uma vez para sempre, é uma força viva que progride, uma realidade humana que se desenvolve na sociedade segundo uma lei que chamaríamos orgânica, tal modo como sabe adaptar-se às circunstâncias, utilizar para os seus fins as condições de lugar e tempo, tornar-se prudente na sua audácia e lentamente persuasiva mesmo nas rupturas que provoca, sem nunca perder de vista o seu fim único, o estabelecimento do Reino de Deus. A primeira expansão teve lugar no apertado marco de Jerusalém. Mas, pela própria força das coisas, em breve ultrapassou esses limites e estendeu-se por toda a Palestina e suas imediações. Habituados como estamos aos meios modernos de comunicação, não nos é fácil imaginar a importância que os deslocamentos assumiam entre os povos da Antiguidade, privados de automóveis e de estradas de ferro. Só quem já viveu no Oriente ou em países árabes conhece a espantosa mobilidade desses povos que parecem desprezar completamente as fadigas de viagem e os nossos hábitos caseiros. No princípio do Evangelho de São Lucas, não vemos nós Maria, embora grávida, transpor a longa distância que vai de Nazaré a em Karen para visitar Isabel. E alguns meses mais tarde, com o esposo, percorrer novamente 150 quilômetros para se dirigir a Belém. E, pouco depois do nascimento do seu filho, partir para o Egito, pelo áspero trilho do Negeu. Tudo isso apenas com a ajuda de um jumentinho. Temos de imaginar o povo de Israel deslocando-se sem cessar dentro dos limites da Terra Santa, as estradas percorridas por caravanas de camelôs e mulas, as estalagens desconfortáveis repletas de mercadorias e viajantes, e, por ocasião destes deslocamentos e encontros, a tagarelice dos países do Oriente, que faz voar tão depressa as novidades. Uma das principais causas destas movimentações era a religião. Por ocasião das diversas festas rituais, os judeus pedosos partiam para Jerusalém. A Páscoa, principalmente, atraía a cidade de Davi multidões que podemos comparar as que afluem aos grandes centros de peregrinação cristã, ou as que afluem à Meca, no Islão. Flávio José facevera que, em certos anos, foram emolados 255.600 carneiros, a razão de uma vítima por cada dez peregrinos. Isso corresponderia a uma maré humana de mais de dois milhões de almas. Vindos de todos os recantos da Palestina, estes pedosos visitantes, uma vez acabada a festa, regressavam às suas cidades, salmodeando os versículos dos hinos, o Eterno vela sobre a nossa partida, ele protege o nosso regresso. O meu socorro vem do Eterno, que fez os céus e a terra. Chegados à casa, contavam, evidentemente, aos seus conterrâneos o que tinham sabido na cidade santa, já que estes, menos favorecidos, não tinham tido a sorte de pisar os átrios sagrados. As correntes de permutas comerciais e de peregrinações que com certeza determinaram a primeira semeadura da Boa Nova não se limitavam apenas à terra prometida. Minúscula região dos imensos territórios de Roma, a Palestina poderia ter sido fortemente agitada pelo anúncio da Era Messiânica sem que o mundo percebesse, se entre ela e o resto do Império não existisse um laço geográfico extremamente importante, a dispersão judaica ou, em grego, a diáspora. Lembremos-nos de que, muito tempo antes, grupos de israelitas tinham sido levados a instalar-se em países estrangeiros. Já antes do exílio, uma colônia hebraica residia em Damasco e ali se dedicava ao comércio. No século VI, as sucessivas deportações de pessoas da Samaria para a Síria e dos vencidos de Judá para a Babilônia tinham deixado colônias vivas às margens do Eufrates e do Tibre, e até nos planaltos iranianos, como provam as narrativas de Tobias e de Esther. Muitas outras causas tinham contribuído a seguir para esta disseminação, Alexandre atrair a judeus para a sua nova capital, Alexandria, e estabelecer um núcleo dessa gente na Mesopotâmia, mediante a concessão de terras. Por sua vez, os selêucidas, apesar de se terem entregado a uma intensa perseguição na Palestina, tinham encorajado a fixação de judeus na Anatória, e Roma, depois de ter capturado tropas palestinas sob as ordens de Antílco Epifânio, instalar-as na Itália. Todas as agitações da história tinham, pois, favorecido a diáspora. Nos primeiros tempos da nossa era, havia comunidades judaicas em todas as províncias ponto do Império, e a dispersão havia de continuar durante pelo menos mais cem anos. Já o livro dos Oráculos Sibtfinos punha estas palavras na boca de Israel, a terra inteira e até o mar estão cheios de ti. Flávio José afirmará que seria difícil encontrar uma única cidade onde não houvesse judeus, o que é confirmado por Estrabão em termos quase equivalentes. E Santo Agostinho citará estas palavras de Sêneca, os hábitos e costumes desta raça de celerados instalarão-se em todos os países. Com efeito, vamos encontrar os seus vestígios tanto na Babilônia como na Ilha Santa da Grécia, Delos, onde construíram uma sinagoga, bem como em Sades e na Galha Romana. Eram tão numerosos em Alexandria que dois dos cinco bairros da cidade eram considerados domínio seu. Na África do Norte, judaizaram tribos berbeires e chegou-se até a afirmar que, alcançando Nígia através dos desertos do Saara, teriam levado até lá os gêmeos dessa civilização tão curiosa que os peules ou fulais haviam de implantar no Reino de Gana. Haverá possibilidade de reduzir a números esta diáspora. É claro que não podemos tomar a sério os exageros de Filon, quando afirma que os judeus constituíam metade do gênero humano e que, nos países em que se encontravam estabelecidos, quase igualavam os indígenas. Mas é incontestável que eram muito numerosos, muito mais numerosos do que hoje na França ou na Alemanha. Não é exagerado dizer que chegaram a um milhão e meio no Próximo Oriente, incluindo o Egito e a Síria, e que eram outros tantos no resto do Império, para uma população global de cerca de 55 milhões de habitantes. Isso representa 3%. O fenômeno da diáspora é, pois, de uma importância fundamental na história, e especialmente na história religiosa desses tempos. Efetivamente, embora assim dispersos entre os povos, os judeus da diáspora não se misturavam com eles. Na aparência, estavam perfeitamente inseridos na vida do país em que se encontravam, falavam a sua língua e aceitavam em parte os seus costumes. Mas, agrupados nas suas sinagogas, onde liam e comentavam a Santa Tora sob a direção de um conselho de anciãos e de um chefe eleito, o Rabino, salvaguardavam ansiosamente a sua independência espiritual. Não constituíam uma massa amorfa e sem laços orgânicos, como acontece hoje, por exemplo, com os italianos ou poloneses dos Estados Unidos. Continuavam a ser um ramo do povo eleito, separado do velho tronco pela história, mas conservando-se fiel a esse tronco e sorvendo-lhe incessantemente a seiva vivificadora. Entre as comunidades judaicas dispersas e a Palestina, as relações eram constantes. Jerusalém continuava a ser, no sentir de todos, a cidade santa, a capital espiritual onde batia o coração da nação judaica, para lá se voltavam pela prece e para lá sonhavam regressar um dia. Para todos os emigrados da diáspora, o Sinédrio era ainda a autoridade suprema para a qual se apelava das decisões dos tribunais das sinagogas. A partir dos vinte anos, todo judeu, estivesse onde estivesse, devia pagar anualmente um dracma como imposto sagrado para o tempo. Por outro lado, em todas as cidades do mundo em que viviam judeus, havia caixas onde se recolhiam esmolas, por vezes consideráveis, cujo produto era levado solenemente à cidade santa. O próprio César Augusto, por uma série de decretos, tinha garantido a liberdade dessa transferência de dinheiro. E de todos os lados chegavam à Terra Santa, nos dias das grandes festas, partos, medos, elamitas, os que habitam a Mesopotâmia. A Capadócia, o Ponto e a Ásia, a Frígia e a Panfilha, o Egito e as partes da Líbia para as bandas de sirene, et 2, 9, chegavam em batéis superlotados, pelos portos de Jope e Cesareia, beijando piedosamente o solo ao desembarcarem. É este afluxo humano incessantemente renovado, este vai-vem contínuo, que é preciso ter em conta para tentar compreender a rapidez da semeadura evangélica. Amanhã, as colônias da diáspora onde acolher os fiéis de Cristo perseguidos em Jerusalém ou os missionários em visita, mas, logo que Jesus morreu, a notícia do seu destino foi levada pelos peregrinos através do mundo. Alguns, em Jerusalém, afirmam que chegou o Messias. E isto repetia-se tanto no bairro judeu de Faro como nas ruas estreitas do Trastevere. O Espírito de Deus tinha soprado e semeado o grão.